Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, vocês me pediram pra eu vir falar pra vocês um pouquinho sobre os meus pincéis da MAC Então cá estou com todos eles pra poder falar um pouco mais sobre cada um pra vocês Então se vocês quiserem acompanhar e saber o que eu tenho pra dizer sobre eles É só continuar assistindo ao vídeo Bom galera, vamos começar então, eu quero que esse vídeo não fique muito longo Já aviso, aqui embaixo está o link do post, por lá vou deixar o link de todos os pincéis Onde vocês podem encontrar valores e tudo mais, tá bom? Então aqui embaixo no box de informações está o link do post Vou começar falando, vou pegar aleatório, tá gente? Esse aqui é o 138 Ele é um pincel pontudo, assim, um tapered brush E eu gosto de usar ele pra iluminador Ele pode ser usado tanto pra iluminador quanto pra pó, tá? Então você consegue aplicar o pó Dá pra fazer blush com ele também, mas eu acho que ele é um pouco grande demais Ele é um pincel denso, com bastante seda Então eu acho muito, muito bacana para o iluminador Gosto demais dele pro iluminador E ele solta um pouquinho de pelo, tá gente? A maior parte dos pincéis da MAC, por sinal, soltam um pouco de pelo Nas primeiras usadas, então é normal Então esse aqui é o 138 O segundo pincel que eu quero falar pra vocês é esse aqui, o 159 Foi o segundo pincel da MAC que eu comprei Ele é um do Fiber Mas ele tem um formato um pouco diferenciado, tá? Ele é um pouco mais achatado e tudo mais No começo eu não via muita serventia pra ele Eu aplicava pó aqui na área de baixo dos olhos, ao redor do nariz, em pontos específicos Mas até então não era um pincel que tipo, nossa, eu preciso dele pra viver, sabe? Aliás, ele ainda não é Mas hoje em dia eu arranjei uma função muito mais interessante pra ele Que é aplicar produtos cremosos, bases em creme, BB Cream Eu gosto porque fica um efeito super natural por ele ser dual fibra Ou dual fiber, como preferirem Então eu gosto bastante do efeito natural que ele deixa na pele Gosto então desse aqui, o 159, para aplicar produtos em creme no rosto Fica legal pra iluminador e contorno em creme também Tudo que for cremoso com esse pincel aqui funciona legal Se é um pincel que você precisa muito ter Não, você não precisa ter Mas caso você queira investir num pincel diferente Fica a dica pra vocês Esse aqui é o 116, ele é um pincel de blush Há muito tempo eu queria um pincel chanfrado de blush bom Mas aí quando eu fui na loja da MAC A moça me indicou esse aqui pra blush E eu tô amando ele Na verdade eu uso ele pra contorno Tanto aqui no nariz, contorno aqui Enfim, contorno todo do rosto Uso pra blush e às vezes quando eu tô com ele na mão Já acabo usando ele mesmo pra iluminador Ele é um pincel que tem o mesmo formato desse último Que eu acabei de mostrar pra vocês É um pouco mais achatado Porém ele é apenas de cerdas naturais, tá? Ele não é duo fiber E eu gosto bastante de aplicar assim o blush E depois eu venho com ele A ponta dele e vou esfumando Então eu gosto bastante Esse pincel sim, se você estiver procurando um bom pincel de blush Com certeza você vai gostar muito dele É o 116 Um pincel que, assim, surpreendeu em tudo pra mim É o 188 Que é esse duo fiber menorzinho aqui Ele só tem o tamanho reduzido Mas ele é largo Ele é largo Ele é grande Diferente do 130 Que eu já vou mostrar pra vocês Esse pincel aqui Ele é menos denso Tá? Ele é um duo fiber bem levinho Assim, bem menos denso Do que o 130, por exemplo Então ele fica incrível pra aplicar produtos líquidos Bases líquidas Como a Face & Body, por exemplo Ele funciona super bem Gosto de usar ele pra BB Cream também Ele deixa o acabamento extremamente natural Por ser um duo fiber Lembrando que tudo que é duo fiber Ou duo fiber Ele tem cerdas sintéticas e naturais, tá? É uma junção de dois produtos Deixando, assim, um acabamento muito mais bonito e impecável Então eu gosto muito do 188 Pincel 224 É um pincel de esfumar olhos É sombra, na verdade Mas eu estou apaixonado nele pra esfumar corretivo Eu uso ele pra corretivo cremoso Eu uso ele pra corretivo líquido Pra qualquer tipo de corretivo Então eu estou gostando bastante desse pincel aqui Óbvio, você pode aplicar corretivo cremoso com os dedos, por exemplo O líquido também dá pra espalhar com batidinha Mas eu gosto do acabamento que deixa esse pincel Então eu estou gostando bastante O 224 Mais uma vez, você pode viver tranquilamente sem esse pincel Mas acredito eu que pra mulherada Ele deva ser um pincel incrível pra esfumar sombra, tá? Mas eu uso pra corretivo Dá pra usar aqui pra afinar a nariz também Mas eu acabo fazendo com o grande Então esse aqui fica exclusivamente pro corretivo O que eu mais amo aplicar com ele São corretivos cremosos Eu aplico o Studio Finish, por exemplo Ele deixa um acabamento muito impecável Sério, é incrível Esse aqui é o 187 Que é o Duo Fiber Normal da MAC Ele é grandão assim, ó Ele é um pincel bem grande Então você consegue fazer uma pele leve e bonita Com acabamento impecável com ele Ele também é Duo Fiber, né? Acabei de falar pra vocês Fibras naturais e sintéticas E eu gosto muito dele pra aplicar pó Tá? Porque ele não pesa Ele pega pouco produto E você consegue deixar uma pele leve com o pó Então fica a dica Se você quiser usar ele pra base Ele é incrível Mas eu gosto de aplicar pó com ele, tá? E por último O meu pincel favorito Esse sim é o que eu digo Que todo mundo deveria ter Porque é um pincel super versátil É o 130 Ele é um short Duo Fiber Ele é um Duo Fiber curto Pequeno e curto Ao contrário do 188 Deixa eu pegar aqui 188 tem o tamanho normal E esse aqui ele é curtinho Ele é mais denso, tá? Porque ele tem mais fibras E ele é mais denso E eu amo esse pincel Pra corretivo Pra fazer pele Enfim, pra tudo Dá pra fazer contorno com ele Dá pra aplicar iluminador Tudo com esse pincel É um pincel super versátil Que eu sou apaixonado Eu teria uns 10 dele Então de todos os pincéis que eu mostrei Se você me perguntar Por qual pincel eu começo Qual pincel eu tenho que ter Eu te digo que é o 130 Porque é um pincel super versátil Que você consegue fazer coisas incríveis Com ele E enfim, eu amo esse pincel Gente, sou apaixonado pelo 130 É meu pincel favorito De todos eles Então foi isso, gente Falei um pouquinho sobre cada um deles As funções e tudo mais Aqui nesse vídeo pra vocês Eu vou fazer uma leve descrição A respeito de cada um deles Falar sobre como você pode usar No post Então, mais uma vez Aqui embaixo tá o link Então clica lá pra conferir todas as fotos E o post que eu preparei pra vocês Lembrando que lá eu deixo tudo linkadinho Onde vocês podem encontrar e tudo mais Tá bom? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Aproveita e me conta aí nos comentários Qual é o seu pincel favorito Não precisa ser o da MAC Me conta aí qual é o seu pincel favorito E porquê, tá bom? É isso então A gente se encontra no próximo vídeo Beijo Tchau Ai, sabe o que tem aqui Que a gente pode comer? Eu tire o seu cartão Ai, meu Deus Ai, não acredito Que você fez isso